Cuba é um país que adotou o socialismo em 1959, tornando-se uma das poucas experiências socialistas do mundo, e a primeira da América. O país possui um índice de desenvolvimento humano maior do que o Brasil, o México e a maioria dos países da América Latina. Além disso, Cuba possui o maior investimento proporcional ao PIB em educação do mundo, chegando a 13%, o que resulta em uma taxa de alfabetização de 99,67%. Tudo isso é oferecido gratuitamente pelo Estado, incluindo as universidades, que são uma das melhores do mundo. Eu, já desde muito nova, eu queria fazer medicina, acho que com 16 anos eu já queria fazer medicina. Só que medicina é um curso que é impensável para as pessoas de onde eu venho e para as pessoas como eu sou. Negra, mulher, pobre, no Capão Redondo, ninguém sonha em ser médico lá. Vendo que conheci uma amiga que já tinha feito medicina em Cuba, ela me explicou como era o processo de fazer medicina lá em Cuba, e eu me apaixonei, eu quis muito fazer medicina em Cuba. De acordo com a ONU, em 2017, Cuba é o país com o menor índice de pobreza entre os 112 países em desenvolvimento pesquisados. Cuba também possui uma das melhores faculdades de medicina do mundo. Já nem tentei fazer medicina aqui, já quis diretamente fazer em Cuba, pelo caráter da medicina cubana, que é mais humanitária, e essa é a formação que eu queria receber. Ao que deve ser um médico, ao como deve ser um tratamento médico, e a partir do momento que eu dou saúde para a população, ensino a essa população a cuidar da saúde, a sua diabetes, a sua hipertensão, ele não precisa voltar mais comigo. E isso não é interessante para quem faz da medicina um comércio. E o seu sistema de saúde 100% gratuito foi destaque na luta contra o Covid, com vacinas produzidas no próprio país pelos próprios cubanos formados lá. Cuba começou a imunizar seus habitantes contra a Covid-19. A população do grupo de risco pode receber a injeção de Abdala, o primeiro dos dois projetos de vacinas mais avançados dos cinco que estão sendo desenvolvidos na ilha. A expectativa de vida em Cuba é maior até que dos Estados Unidos. E apesar de ser uma pequena ilha na América, com recursos limitados e sofrendo bloqueios econômicos desumanos dos Estados Unidos, E esses bloqueios não são apenas uma recusa em comercializar com Cuba, mas os Estados Unidos também cobram uma taxa alta aos países que comercializam com ilha. E esses bloqueios são parte de um plano inegável dos Estados Unidos para sabotar e acabar com Cuba. Há quase 60 anos, os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico contra Cuba, que segundo dados oficiais, gerou um prejuízo acumulado em 147 bilhões de dólares para Cuba, um valor que supera o produto interno do país. Com a intenção de manchar a imagem da ilha e do socialismo. E outros exemplos de projetos similares, com a mesma intenção, incluem a Operação North Woods, que visava manipular a opinião pública, iniciar uma guerra contra Cuba e até mesmo matar cubanos. Sem falar dos mais de 600 planos para assassinar a líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Mas por que tudo isso acontece? Bom, para isso precisamos entender toda a história de Cuba e principalmente a sua revolução. Então, vamos ver essa história de baixo. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ENQUANTO ISSO, MUITOS RICOS AMERICANOS VINAM PARA O PAÍS TURISTÁ EM GRANDE FALERTUR EM CASINOS E OUTRAS COISAS DE LUXO ENQUANTO ISSO, A POPULAÇÃO NÃO ESTAVA NADA CONTENTE COM ESSA SITUAÇÃO E O SENTIMENTO ANTI-AMERICANO CRECIA CADA VEZ MAIS EM CUBA E A REVOLUÇÃO ACABOU APROVEITANDO-SE DESSE SENTIMENTO PARA ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS EM CUBA A POPULAÇÃO VIVIA EM GRANDE DESIGUALDADE SOCIAL E Tinha pouquíssimo acesso a serviços básicos Como saúde, educação, saneamento... E tava tudo uma desgraça Isso ocorria devido ao domínio dos Estados Unidos Que exercia influência sobre o governo de Fulgência e Batista Que o governou normalmente até 1944 Entretanto, após não ser eleito novamente Batista voltou ao poder através de um golpe de Estado Apoiado pelos Estados Unidos Com o golpe, instaurou-se uma ditadura Que aumentou ainda mais todos os problemas de Cuba Como a probeza e a desigualdade A população, então, facilmente era cooptada pra derrubar a ditadura Esses grandes produtores estavam vinculados a Batista e aos interesses norte-americanos E a população extremamente desamparada Uma situação social caótica, uma grande miséria É um movimento que inicia-se, inclusive, contra as crueldades e contra as torturas de Batista Contra os presos políticos, aqueles que se insurgiam Porque Batista, preocupado em não conseguir se reeleger no seu segundo mandato Ele realmente faz uma política de terra arrasada Fidel Castro, a figura mais importante da Revolução Cubana Junto com seu irmão Raul Castro e outras 150, 160 pessoas Tentou aplicar um golpe de Estado contra Batista Nas montanhas do leste de Cuba Um pequeno grupo de revolucionários Confronta as tropas de Batista em uma série de guerrilhas Seu objetivo? Se verem livres de Batista Seu líder é um cubano carismático que diz que lutará até a morte para libertar o povo de Cuba Seu nome é Fidel Castro Este é o Dr. Fidel Castro 31 anos, detentor de 4 títulos universitários Dr. Batista Comandante Castro, por que está liderando uma revolução? Eu estou liderando uma revolução Porque o estado legal do governo do meu país Foi deposto pelo exército comandado por Batista 82 dias antes da eleição geral Na qual as pessoas de Cuba iriam eleger seu próprio governante E ao invés disso, o general Batista estabeleceu uma tirania sangrenta E para acabar com essa tirania E para estabelecer o governo legal no meu país Estamos lutando agora Entretanto, o golpe não deu certo e eles foram presos pelo governo Mas depois de 10 anos presos, os irmãos Castro foram liberados e exilados para o México O que acabou sendo um tiro no pé de Batista Pois foi no México que eles conheceram o médico argentino Ernesto Che Guevara E aderiram as ideias marxistas ou comunistas Transformando a revolução, que até então era apenas um golpe de estado Contra a ditadura Em uma revolução socialista Com influência da revolução russa de 1917 Em 1956, os guerrilheiros começaram a voltar para Cuba Clandestinamente E eles se dirigiram a uma região serrana do sul de Cuba Onde começaram a se organizar e a treinar para a revolução Agora com moldes marxistas A ideia da revolução era treinar suas tropas na zona rural E ir subindo, tomando Cuba Conquistando cidade por cidade Até chegar em Havana, a capital de Cuba E quando eles chegassem em Havana Significaria que eles conquistaram várias cidades e o apoio do povo Assim começou a revolução Com a conquista das cidades e a adesão de muitas pessoas ao longo do caminho Principalmente por conta do sentimento anti-americano do povo Contra aquela ditadura toda que estava acontecendo E muitas pessoas morreram no processo Mas os guerrilheiros chegaram a última cidade antes de Havana Que era Santa Clara E a batalha de Santa Clara foi muito importante Pois significou que todas as cidades e todo o território cubano até Santa Clara Já tinha sido conquistado Castro disse, se eu perder começarei tudo de novo Se Batista perder, ele simplesmente perderá Após meses de muita luta As forças revolucionárias travam uma batalha durante três dias Antes de conseguirem invadir Havana Véspera de Ano Novo em Havana Há informações de uma batalha na província de Los Villas Entre os soldados de Fulgencio Batista e unidades rebeldes Algumas horas depois, às quatro horas da manhã do Fuso Horário de Havana Na manhã de Ano Novo Uma ligação telefônica foi feita reportando que Fulgencio Batista e seus homens Haviam se rendido e batido em retirada Com sua resistência nas desertas montanhas de Serra Maestra A Cuba de Fidel Castro emergiu triunfante Após dois anos de diversas guerrilhas contra o regime de Batista Uma revolução que começou com a fuga de Castro E que contava com apenas 82 seguidores E que praticamente havia sido aniquilada por forças do governo Terminou com a fuga do ditador Fulgencio Batista E com a invasão das forças rebeldes da cidade Em vida, o idealista barbudo com o hábito de fumar se tornou uma lenda Para a maioria dos cubanos este é o primeiro vislumbre do homem Cujo nome se tornou um ícone durante 25 meses de constantes guerrilhas E a diferença de uma ditadura ou um golpe de estado qualquer De uma revolução É que a revolução tem um apoio popular De a maioria da classe trabalhadora Que está sofrendo na mão da ditadura Aqui no caso Então não, não foi um golpe de Fidel e sua família e Che Guevara Não, a população estava farta já dos Estados Unidos E aderiu à luta O povo cubano admira Castro Devido a sua ascensão ao poder não ter sido através de um golpe de estado Mas através de uma revolução popular Fidel Castro Com uma pomba da paz sobre um dos ombros Saúda a multidão que hoje celebra a liberdade de Cuba Qual é a sua opinião sobre a política dos Estados Unidos durante o período da sua revolução? Você tem visto todos esses tanques de guerra? Tem visto todos esses aviões? Tem visto as enormes bombas de 230 quilos? Tudo isso foi vendido a Batista pelo governo dos Estados Unidos Nos meses seguintes à ascensão de Fidel Castro ao poder Centenas de pessoas que apoiavam Batista foram encaminhadas a julgamento Algumas delas para o Havana Sports Palace Um dos assistentes de Batista Major Sorça Blanco Foi acusado de 200 assassinatos perante o tribunal militar Composto de 3 juízes que ainda vestiam seus trajes de guerrilheiros revolucionários Blanco disse à multidão Estou em um coliseu romano 45 testemunhas revelaram atos de brutalidade e assassinatos Homens, mulheres e crianças deram seus depoimentos O veredito foi à morte Aproximadamente 500 homens leais a Batista foram declarados culpados E foram executados pelo esquadrão de fuzilamento Após a primeira série de execuções Aproximadamente 1 milhão de cubanos se apresentaram no discurso de Castro Que defendeu tais mortes Dizendo que nenhuma nação se posicionou em defesa de seu povo Durante as atrocidades cometidas por Batista A partir de abril de 1959 Castro passou diversas semanas viajando por várias cidades das Américas do Sul e do Norte O Fidel aproveitou bem o momento dele Ele projetou a Revolução Cubana no exterior Abriu pro Guevara Que fez a campanha na América Latina inteira Apareceu na televisão brasileira Ora, num governo da UDN Eu vim aqui porque fui convidado Pelos editores O que aconteceu é que aqui Os Estados Unidos Estão acostumados a ver governos Que surgem através do dinheiro Não! Eu vim por boas relações Pelo bom entendimento Por boas relações econômicas Agora nós somos pessoas pobres em um país rico O que queremos é trabalhar para enriquecer nosso país Nós somos contra todos os tipos de ditadura Nós somos contra todos os tipos de ditadores Esta é a nossa ideia O senhor já venceu uma revolução apesar das chances terem sido pequenas E agora está lutando contra o que podemos chamar de revolução social Acha que agora será mais difícil? Bom, na verdade Desta vez é mais difícil Porque quando nós ainda estávamos em guerra Tudo era apenas uma questão de lutar Agora a questão é produzir e criar E cuidar de todos os problemas do nosso país E curar os nossos males Após meses de diversos confrontos Castro toma posse de todas as empresas americanas em Cuba Muitas serão nacionalizadas Todas as empresas e companhias de eletricidade Todas as empresas e companhias de telefonia Todas as empresas e companhias como a Texaco e a ESO E além disso Todas as 36 fazendas de plantação de cana de açúcar Que os Estados Unidos possuíam E a guerra fria entre comunismo e capitalismo se intensificou Pois Cuba agora se tornaria um grande aliado da União Soviética Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Gil White D. Eisenhower Decreta um embargo às importações de açúcar de Cuba Mais uma vez, a União Soviética concorda em ajudar Comprando o açúcar cubano Que originalmente seria destinado aos Estados Unidos E o açúcar seguiu sua rota Este é o maior embargo e a maior pilastra de contenção aos Estados Unidos Diversos países comunistas Prometeram aceitar o açúcar cubano Em troca daquilo que Castro precisava E com a revolução liderada por Fidel Castro em Cuba Foi implementado um governo socialista Que prometia educação, moradia, saúde, alimentação, reforma agrária, moradia E tudo que há de bom para o povo e para a economia Entretanto, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico Que impediu Cuba de realizar comércio com outros países Pois qualquer país que negociasse com Cuba Não poderia negociar com os Estados Unidos O que teve um impacto significativo na economia do país E levou a uma falta de recursos e produtos novos E esse bloqueio continua até hoje, como citei Mas obviamente nessa época era muito mais rígido E os Estados Unidos também tentaram invadir e acabar com o governo socialista de Cuba diversas vezes Por exemplo, em 1961, quando a CIA treinou cubanos Que eram a favor da ditadura do ex-presidente Fulgencio Batista Para retomar a ilha Contudo, as tropas lideradas por Fidel Castro conseguiram derrotar os invasores Ao invés disso, o presidente John F. Kennedy decide permitir que assessores do exército americano Treinem exilados cubanos que desejem lutar O objetivo deles é invadir Cuba e retirar Castro do poder O ataque começará na Enseada, no sul da ilha, chamada de Baía dos Porcos E apesar dos desafios enfrentados por Cuba O governo socialista liderado por Fidel Castro trouxe melhorias significativas para a população Como um sistema de saúde gratuito e educação de alta qualidade para todos E Cuba prosperou muito mais do que países capitalistas e ditaduras na América Latina Em parte devido a ajuda econômica da União Soviética Que era um importante parceiro econômico e político E salvava muito a economia de Cuba Pois como Cuba tinha o bloqueio Ela estava fechada a quase todos os países do mundo Mas o bloco socialista da época ajudava Cuba Era o sustento de Cuba Em 1962 ocorreu a Crise dos Mísseis Que foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria E o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy Descobriu a presença dos mísseis nucleares soviéticos em Cuba O que aumentou o medo de uma guerra nuclear Mas após a prestão dos Estados Unidos A União Soviética retirou os mísseis de Cuba Entre a primavera e o verão de 1962 Tropas da Guarda Costeira dos Estados Unidos Resgataram cubanos refugiados em barcos E eles contaram uma história perturbadora Eles disseram que embarcações soviéticas Podiam estar entregando gigantescos carregamentos de armas para Cuba E que muitas dessas armas pareciam ser foguetes Há poucos momentos o secretário da imprensa da Casa Branca Pierre Salinger indicou que as observações do Sr. Kennedy Serão consideradas prioridade e de urgência nacional Também sabemos que hoje o presidente está se encontrando com altos oficiais do governo Em uma atmosfera que está à beira da crise Ok, agora estamos prontos Diretamente da Casa Branca O presidente dos Estados Unidos Este governo, conforme prometeu Tem se mantido em constante vigília A respeito dos movimentos militares Na ilha de Cuba Dentro de uma semana Evidências incontestáveis Nos mostraram Que uma série de instalações bélicas De mísseis Estão sendo preparadas Naquela ilha Que mais parece uma prisão O propósito destas bases Deve ser apenas O de fornecer capacidade de ataques militares Contra o hemisfério ocidental Convoca o secretário-geral Khrushchev Para eliminar esta ameaça clandestina Ameaçadora e provocativa à paz mundial Em resposta Os Estados Unidos iniciou um bloqueio naval à ilha Este bloqueio Significa que a Marinha dos Estados Unidos Deterá quaisquer navios Que mantiverem relações com Cuba Os americanos estão dizendo Que um navio russo Que rumo em direção a Cuba Está carregado de mísseis balísticos E se continuar em seu curso Chegará a Cuba entre uma semana e dez dias A rádio de Havana disse hoje Que as forças armadas de Cuba Foram postas em alerta Imediato de 24 horas Após o discurso do presidente Kennedy Esta é a primeira reação pública Ao bloqueio dos americanos E Castro está amargamente irritado Ele diz que os Estados Unidos Estabeleceram este bloqueio Porque todos os outros esforços Para destruir a revolução cubana falharam Nenhum país do mundo tem o direito De inspecionar outro país Nós sabemos muito bem o que fazemos E sabemos como devemos defender A nossa integridade E a nossa soberania Então que todos os revolucionários Patriotas tenham a mesma boa sorte E então todos nós tornaremos vitoriosos Pátria ou morte Venceremos Os americanos consideram isto Como um problema puramente americano Ainda assim qualquer passo em falso Poderia trazer ao mundo Uma grande guerra nuclear O que eles estão fazendo É exercer uma pressão contra os americanos Mas outra base no ocidente Está apontada para a União Soviética Acho que eles causaram grandes debates internos Espero que tenha sido só isso Todos estão no limite O pânico entra em cena Por todos os Estados Unidos Prateleiras de mercados E mercearias Estavam praticamente vazias As pessoas então se preparam Para o que acreditam Que poderia ser um holocausto nuclear A grande virada da crise Acontece no dia 27 de outubro O presidente Kennedy Concordou em não invadir Cuba E secretamente propôs lançar mísseis O que ele fez contra a Turquia Se Khrushchev Removesse seus mísseis de Cuba No dia seguinte Khrushchev Aceitou a oferta Sem nem ao menos consultar Castro As ameaças mortais Entre Estados Unidos E União Soviética Chegaram ao fim Sem que um tiro fosse disparado Cuba seguiu prosperando Com a ajuda da União Soviética E todo o bloco socialista A União Soviética Se tornou a segunda maior potência Econômica do mundo E Cuba por ser uma grande parceira E uma vitrine socialista na América Se beneficiou muito Depois da vitória da revolução Cuba se vê isolada em nosso continente Com isso sua única alternativa É se alinhar ao bloco socialista Havia uma relação conflitiva De Cuba com a União Soviética Em dois planos Primeiro Cuba apoiava alternativas Guerrilheiros revolucionários Para o continente E a União Soviética apoiava Os partidos comunistas Que estavam numa linha De luta institucional De passar por uma etapa Capitalista de desenvolvimento Antes de chegar ao socialismo Segundo lugar O desenlace da crise dos foguetes Gerou mais conflitos Porque ele terminou Com um acordo entre Estados Unidos e a União Soviética Para retirar os foguetes Sem consultar Cuba No seu livro mais recente De biografia Duas Vozes Feito com o Inácio Ramonet E o Fidel fala Que era um momento determinante Um único momento Muito fundamental Para retirar a base de Guantanamo Por exemplo Negociar A retirada dos foguetes Mas também negociar Porque a União Soviética Nunca teve base militar Teve foguetes Enquanto os Estados Unidos Continuam a ter base de Guantanamo Então foi uma negociação unilateral Agudizou o conflito Com a União Soviética No entanto Quando chega depois 67 Com a morte do Che Os cubanos se dão conta De que a guerrilha Não tem perspectiva de vitória Próxima na América Latina Então para onde é que eles vão Que tipo de guerrilhas internacionais vão fazer Eles estão Em janeiro de 68 Se dão conta Que estão brigados Com a União Soviética Com os Estados Unidos E com a China O Che tenta ir na China A China praticamente não o recebe Então Cuba não vai ter Uma expansão Para a América Latina De vitórias revolucionárias E tem que se desenvolver economicamente E aí a alternativa Que sobra Acaba sendo a União Soviética Ela se integra para 70 e 71 No planejamento econômico De longo prazo Quinquenal Então ela passa a ser mais um país Da comunidade econômica Socialista internacional Que participa do planejamento Sobretudo vendendo açúcar Vendendo níquel Recebendo abastecimento de petróleo Recebendo abastecimento de armamento Então é uma integração Numa comunidade econômica internacional Com planejamento de longo prazo Que dá muitas vantagens para Cuba Mas também condena Cuba A ter uma especialização Quer dizer, Cuba passa a ser um pedaço De um planejamento internacional Não tem sentido Cuba se industrializar Se há industrialização na União Soviética Na Alemanha, Oriental, Chequlováquia Então ela passa a ter uma especialização Primária exportadora O que acaba condenando de alguma maneira A ter uma estrutura econômica Mais dependente Mais fragilizada Que naquele momento Ninguém imaginava que a União Soviética Fosse acabar Nem nos Estados Unidos Imaginava Então era um horizonte possível Que possibilitou Cuba Se desenvolver muito Em termos econômicos e sociais Nos anos 70 e nos anos 80 Mesmo com divergências em alguns aspectos As relações entre União Soviética e Cuba Fortaleciam a ilha E criavam uma base sólida para o governo Entretanto, após a queda da União Soviética em 1991 Cuba enfrentou uma grave crise econômica Devido a falta do apoio econômico Que estava acostumada O que levou a escassez de alimentos, combustíveis E outros recursos básicos E foi um período difícil para o povo cubano O mais difícil É sorvete Sorvete? É bom? Muito bom Para caridade e pessoas beneficiadas pela revolução Está tudo bem Mas a 5 mil quilômetros O muro de Berlim caiu É o fim da União Soviética E do subsídio de 8 milhões de dólares por dia Para a economia cubana Devemos afrontar um duro período especial E agora este país Se lhe pide uma missão extraordinária Salvar a revolução em Cuba Salvar o socialismo em Cuba Você foi pego de surpresa pelo que aconteceu na Europa Oriental? Todo mundo nos foi tomado de surpresa As coisas que haviam sucedido na Europa Oriental Provavelmente estão cometendo um erro Quando o guindaste quebrou? Está quebrado há 2 dias E você fica frustrado quando essas coisas quebram? Me gostaria que fosse mais fácil Queria? É, nem tudo é fácil Quanto tempo levou para chegar nesse ponto? A estrutura ficar pronta? Alguns anos Alguns anos? Em 1975 as prateleiras estavam cheias O que tem agora? Aqui temos açúcar 4 libras Um pacote por mês para cada? Aqui temos arroz 5 libras Um pacote por mês para cada E essa é a porção? Sim O que devia ter aqui? Laderio Por exemplo, laderio com carne rusa Tem latados, frutas, doces, acabou tudo Tem pouca coisa, não é? Ele está cantando Mas o que você queria mesmo é mais queijo, não é? Essa é a porção Você não pode pegar mais? O que está acontecendo ali? É peixe O que? Peixe A peixaria É, peixaria Vamos lá E quantos quilos você pode comprar? Meio quilo por pessoa Só isso? E quanto tempo? Uma semana Só? Nós queremos muito Nós queremos o suficiente nada mais para viver Romeo e Julieta Que romântico Que romântico Professor! Estudiantes gostam de Shakespeare? Gostam de Shakespeare? Los santos no se mueve Aunque otorgue Entonces no te muevas Que mis ruegos van obtener la gracia que esperaba Ahora por la gracia de tus labios Quedan mis labios libres de pecado Gracias Muito bom Parabéns As crianças parecem felizes, saudáveis Mas sabemos que os últimos anos foram difíceis As condições aqui melhoraram, ficaram iguais Agora é melhor ou pior? Pior E o que você queria? Comida Ah, ela quer comida Tener possibilidade de comprar bastante comida Quer comprar mais comida? Com o fim do bloco comunista Os cubanos passam a ter sérios problemas financeiros Para que você tenha uma ideia No ano 90 As relações de Cuba com o campo socialista E fundamentalmente com a União Soviética Tinha um monto de 87% Da economia da participação comercial e de investimentos em Cuba Fica solto no mundo Não tem mais para quem vender o açúcar E acaba a economia do açúcar em Cuba Tem que comprar petróleo no mercado internacional E todo o resto de abastecimentos também Então não adianta a Cuba ter... Não tem indústria química Então não tem pasta de dente Não tem coisas elementares para abastecimento Tem que comprar tudo com dólar no mercado internacional Dólares que ele já não tem Porque já não tem o açúcar para o mercador importante Então é um estrangulamento que levaria qualquer outro regime no mundo a ter caído Dentro desse período As apostas dos americanos Eram para fazer Reinforçar O embargo Que eles chamam de embargo mas que é o bloqueio Tendo em conta que já Cuba não tinha a possibilidade do comércio Com os países socialistas O bloqueio acrescentavam Eles aguardavam a queda da revolução cubana na hora Uma vez um alemão comunista Alemão oriental Apareceu lá Se infiltrou E ficou tomando Conhecimento da revolução E perguntou Mas afinal de contas de onde você tirou tudo isso? Ele disse Não, como começou tudo isso? Achando que eles eram... Ele disse assim Começou com José Martins Liberdade é o direito que todo homem tem de ser honrado E de pensar e falar sem hipocrisia Na América não se podia ser honrado Nem pensar, nem falar Um homem que oculta o que pensa Ou não se atreve a dizer o que pensa Não é um homem honrado Música 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 Amém Bom, Cuba tem sim uma certa pobreza e falta de materiais, mas não podemos esquecer do bloqueio dos Estados Unidos e toda a história e geografia de Cuba. E bom, melhor do que minhas palavras é a realidade, então trago o documentário dessa mulher cubana que mostra a verdade sobre Cuba e tudo o que eu contei até aqui. Minha Cuba não é tão romântica, mas não estou feliz aqui, eu amo meu país. Cuba está segura, temos cuidado de saúde e educação. Estou graduado da universidade sem pagar um dinheiro, e me tornou jornalista. Mas temos um grande problema, a economia. A situação está mal. Malíssima. Fecha, fecha. Pésimamente mal. Está difícil. Estresante. Caótica. Estão velas. Agora mesmo está fatal. A mim nem me pergunta. Durante a pandemia, as pessoas têm que esperar na linha por horas, apenas para comprar comida. Aqui uma coisa está dura. Covid. Estou acostumada a isso. Eu cresci na crise. E não é embargo, nem bloqueio. Esquerra. A legislação que fizemos hoje por ter títulos de embargo. Por manterem nosso embargo, o bloqueio econômico persiste. O cruel e insensato bloqueio que tenha existido contra nacionais. Nosso governo blama praticamente tudo sobre o embargo da U.S. Eles chamam de bloqueio. É o que chamam de bloqueio. É o que chamam muito. É o que chamam de bloqueio. 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 Os Estados Unidos tem sido em um guerra contra Cuba por 60 anos. É não uma guerra com bolas ou bombas. Mas, é atribuiu todos os aspectos de nossas vidas. Recentemente, mais do que nunca. Ernesto não se complica. Aí, em Cuba, estamos vivendo com as riquezas durante tantos anos que nós levamos por isso. A bloqueio é o menos embargo mais da vida da vida da história. É não motivado pelo aspecto de humanas. É sobre ele e o poder. Até em 1959, Cuba foi como uma colônia US. A nossa economia foi controlada por empresas estadunidenses, políticos, e a mafia. Depois da revolução, Cuba nasionalizou as empresas estadunidenses. Nós acreditamos nossa soberania, nosso direito de governar nos mesmos. O governo deu basic rights à maioria, mulheres, black pessoas, campesinos, a classe trabalhista. A blockade foi a retaliação. It's basically a form of economic warfare. The blockade stops Cuba from doing business with the United States. They can't buy our stuff and we can't buy theirs. And we can pay for things because banks won't lend us money or even let us open accounts. The blockade also stops Cuba from doing business with other countries. That's not all. The blockade also locks us up of a big part of the internet. No tourism, no remittances, no trade at all. You are suffocating the private sector. You are suffocating the Cuban people. Since COVID, things have gone from bad to worse. Do you think the U.S. might lose an embargo during a pandemic? No. Recently, two Swiss companies refused to sell Cuba ventilators because they were owned by a larger U.S. company. And a U.S.-owned airline wouldn't take a donation of masks and ventilators to Cuba. On top of all that, the Trump administration made it even harder for our family members in the U.S. to send us money. The Trump administration has killed a deal that would allow Cuban baseball players to play for Major League Baseball. With all of my friends in Little Havana. When U.S. presidents say they are talking to the Cuban people, they are not talking to us. Because we don't get to vote in Florida. But the Cuban people don't fight against the U.S. politics of the U.S. The block is there, and point. So go ahead, that's not more. If you want to dive into it or just check out all the sources, it's all there. And that's it. Patreon Morte.